Pessoal, eu vou mostrar pra vocês hoje uma atualização da minha horta medicinal, como que ela está. Já deve ter uns 10 ou 15 dias que eu fiz o último vídeo. Então eu vou mostrar pra vocês. Aqui ó, eu tenho a capuchinha, conhecida também como amor perfeito. Essa planta ela dá uma florzinha que você pode colocar na salada, fica muito bom. Ali a terramicina. Aqui, alfazema. Cânfora. Manjericão branco. Funcho. Ali é menta. Alecrim. Sálvia. Salsinha. Morango. Manjericão roxo. Pimenta. Aqui é uma outra pimenta também. Aqui é o berçário, que eu chamo de berçário. Então aqui a gente tem o orégano. Menta também. Aqui é o tomilho. Aqui, eu ainda não sei o que é, porque está nascendo. Aqui é um alecrim. Aqui é poeja. O poejo. Essa daqui é o estragão. Muito bom pra colocar em temperos de carne. Foi uma delícia. aqui. Aqui, vique. Aqui eu tenho mais pés de alecrim. Aqui é saião. E aqui açafrão. Aqui eu tenho uma muda de arruda, que já está crescendo também. E aqui eu tenho aquela parte que eu plantei em volta dos troncos, que eu chamei de roda viva. Aqui é o tomate, o estragão, funcho, manjerona, aqui é tomilho, alfazema, arruda, margarida, cravo. E aqui é o maracujá. Então, veja como já está, cheio de mudinha. Aqui eu tenho um pé de pitanga. Aqui um pé de café. E é isso aí, pessoal. Essa ideia aqui, revolução verde. Plante.